Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Chevrolet Espaços em Jundiaí e vou mostrar pra vocês o Onix RS 2024, tá? Ele que tem desconto aí pra carro popular, que o preço final dele, original, é R$ 109,290 e com desconto, que é válido mais ou menos por uns 3 meses, tá? Essa ideia do carro popular, ele vai sair por R$ 105,290, tá? Desconto aí de R$ 4.000,00. Vou deixar os contatos na descrição, quem quiser qualquer carro Chevrolet, entre em contato. Lembrando, o desconto de carro popular é até R$ 120.000,00, tá? Carros acima não tem listado ali. Bom, o sensor de estacionamento atrás é presente nessa versão, não tem câmera, tá? De estacionamento, os refletores aqui, a assinatura Onix em preto, as gravatas tanto da parte externa ou interna em preto, tá? Então não é amarelinha. Seta, luz de ré no centro. Essa aqui é a lanterna, aerofólio, ela só é em destaque. Em black piano, assim como o teto também, esse detalhe aerodiâmico também, ó. Daí o esguicho fica aqui, ó. Brake light, desembaçador, limpador. Assinatura RS desse outro lado. As rodas são em black piano, tá? Pneus 1,95, 55, 16. Olha aí. Os parafusos ficam mais cromados. Até aqui a gravatinha muda, galera, ó. Que escura, né? Cortiola, abertura só lá por dentro. Aí, ó. Teto tá um preto. Retrovisor também preto. Repetidor de seto aqui. Olha aí. Aqui à frente, assinatura RS no canto. Gravatinha escura, tudo preto, a grade, né? DRL em LED aqui. Farol alto, halógeno e projetor. Sobe e desce a loja também. Seta mais no meio, certo? Essa aqui é a parte externa. O capô tem alguns vincos também, ó. Então, a letra R, né? Inicial do código de chassi. Provando que o modelo é 24, tá, galera? Aqui na interna, acabamento couro. Costurazinho vermelho. Vídeos elétricos, retrovisores. Acabamento cromado aqui na macineta. O banco, ele é couro e tecido. Tecido no centro, couro nos cantos. Costurinho vermelho. Engolagem de altura aqui. Bom, o acabamento aqui da interna. Os destaques são vermelhos ali no canto, ó. Aqui, aqui, a gravatinha escura. Volante com costurinho vermelho, tá? Desligar o psicaderta central. Uma coisa que eu acho que é um corde de custo que fica zoado, né? Infelizmente, alguns carros... A maioria dos carros Chevrolet não tem um revestimento aqui, tá? É só aqui, ó. Na verdade, não só a Chevrolet, galera. São várias marcas que cortam esse custo, tá? E aqui é um... É um contato que a pessoa tem o tempo todo, né? Dirigindo. Bom, esse banco tá bem alto. Baixar aqui o máximo. Final. Esportivado, né? Ele não é esportivo. Ele é esportivado, tá, galera? Afinal, o motor, ele é 1.0 ou 3 cilindros. É a mesma coisa de uma outra versão intermediária ou sem ser esportivado, tá? 0 a 100 é 10.1 segundos. É até bom, tá? O desempenho do carro. Velocidade final em 190 km por hora. Anda bem. A caixa de câmbio é de 6 velocidades, tá? Automática. Trocas manuais aqui. Ele não tem aletas, né? Então, não tem muita esportividade pra passar marcha ou reduzir. É só aqui no estilo botão, tá? É cromado, acabamento. Black piano. Ele é simples. Não tem carregamento com redução. USB, tomadinho dos volts. Aqui, o ar-condicionadinho convencional. Abertura do porta-malas. Controle de tração pra desligar. E bloqueio das portas. Porta-luvas, sem iluminação. É, sem iluminação. A multimídia. Então, ela contém o Android Auto e o CarPlay. E aqui, o serviço OnStar. Configurações. Sistema, aplicativo e veículo. Aqui, botões físicos na parte inferior. A multimídia é boa, de fato, tá? Ó, a parte superior aqui, vocês podem observar, que contém retrovisor simples, né? O teto é escuro. Teto escuro. Pera aí. Iluminação, o plafond aqui é simples também, galera. Apenas uma luz, né? Tem outros modelos aí. Do Onix, que é o seguinte. Outras versões top, né? Que aqui é como se fosse intermediária. Então, tem três botõezinhos. Um do meio, o do canto e outro do canto. Aqui é só um. Espelhinho presente. Bom, o volante. Regulagem de profundidade e altura. Piloto automático aqui, com limitador, cruz e cons. Então, todas as regulagens de piloto automático aqui. E computador de bordo aqui, certo? Essa base aqui, ela é Black Piano. Marca 200 por hora. O carro dá 190. Como eu falei, 0 a 110.1 segundos. Mexendo o computador de bordo é aqui, ó. Então, os botões aqui. De fato, esse carro aqui, ele tem... É... Um computadorzinho de bordo, com algumas funções. Aqui eu não consigo mostrar aqui. Pois tá. Moto Transporte, tá? E é um carro simples, né, galera? Airbags. Ah, Airbags é um destaque. Tem os da frente. Os do banco. Da coluna B e da coluna C lá atrás. Então, de fato, contra os concorrentes aí, esse carro aqui tem bastante Airbags, tá? Segurança aí de Airbags. É... É boa. E assim, galera, esse carro... Por incrível que pareça, você senta abaixo nele, ó. Né? Então... Fica até meio que estendido. Vou botar o mais baixo possível. Então, é isso. Visto aqui. É... A parte da... Da frente. Olha só, tá regulado pra mim. Eu tenho o i74 aqui na frente, né? Então... Aqui atrás, quatro dedos... Cinco dedos, mais ou menos, tá? É... É um espaço relativamente bom, tá? Até tem concorrentes que é maior, um pouquinho. E tem concorrentes que é menor. Mas ele tá... Tá bem equilibrado, tá? O espaço interno desse carro é bom. Ele tem uma aparência de ser mais largo, o Onix, tá? Se você colocar ele do lado do Polo... É... Talvez ele é até um pouquinho mais largo. Mas assim, a estética dele... A linha de design do Onix, ele, de fato, joga a parecer ser maior, de fato, tá, galera? Até não sei, mas... Eu já conversei com vários amigos meus, analisando os dois. Comparando, de fato, é muito... Uma aparência de mais largo, tá? O Onix, ele... O Polo, ele é meio arredondado. Traços mais... Mais de gol. Não sei. Não de gol. Na verdade, nada a ver com o que eu falei. Mas assim, ele é traços mais arredondados. Aqui ele tem uns traços mais quadrados que fica mais agressivo, né? E parece ser um pouco mais largo. Bom, cromado. Olha aí. O botãozinho ali, né? Daí tem um rebatimento. E assim, galera. Ó. Rebate aqui também. Aqui, ó. Os costurinhos vermelhos. É isso. Agora vamos aqui. Porta-malas são 275 litros, mais ou menos. Iluminação no canto. Aí, ó. O estepe do estilo fininho. Tem ferramentas aqui no triângulo aqui. E ferramenta lá embaixo, né? Carpete aqui mais acima, tá? Essas aqui são as médias de consumo. Então, cidade 8.2 etanol. E 11.7 na gasolina. E estrada 10 no etanol. Com 14.5 na gasolina, tá? As notas são boas. Bom, o motor é 1.0, 3 cilindros, 12 válvulas. Turbo. Usa a injeção convencional. Corrêa dentada. Tem 116 cavalos em ambos combustíveis. E 16.8 no etanol. E 16.3 kgfm na gasolina. Isso é 2.000 rpm, tá? O carro pesa mais ou menos 1.080 kg. Então, o carro é extremamente leve. Por isso que ele consegue boas médias de consumo. E o desempenho que impressiona, tá? Esse carro faz 0 a 110.1 segundos. Com velocidade final em 190 km por hora. Ele tem uma caixa de câmbio automática. De 6 velocidades, tá? Então... Se fosse manual esse carro, eu falo... Nossa, acho que existia, galera. Na verdade, existia Onix manual, né? Hoje em dia não existe mais turbo manual. Só que... Falo pra vocês. Esse carro aqui automático. Eu já vi uns comparativos desse manual que saiu antes. É... Anda igualzinho o manual. Porque, pra quem não sabe, os carros manuais conseguem ter um desempenho melhor, tá? Pois... Pois o câmbio automático tem um conversor de torque. Isso rouba um pouco de potência, né? E, de fato, eu já vi que o Onix manual, no comparativo com o automático, foi quase igual. Talvez o manual do Onix, na hora que você dá uma troca de marcha muito aguçada, ele meio que dá uma cortada na injeção, né? É... Tipo assim, pra dar uma morrida nesses tópicos. E o automático já... Ele já vai fazer a troca convencional, né? Só que tem outras marcas de carros com o câmbio manual que a troca aguçada, ele entra forte, né? E... Então esse carro aqui, manual, automático, é quase a mesma coisa em desempenho. Agora tem outras marcas que não. Que o manual consegue ter uma diferença no desempenho, tá? É isso aí. Tá visto pra vocês. Quem gostou, deixa o like, se inscreve, comente. Agradeço a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu! Agradeço a todos. Agradeço a todos.